Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre o calabouço, quer dizer, o arcabouço fiscal do Haddad, que é aquele negócio maluco que ele inventou lá, de que agora tem um piso, tem que crescer mais do que tanto, tem que gastar tanto, não sei o que lá. Uma loucura completa, totalmente irresponsável isso, mas como eu expliquei pra vocês, está numa situação que não tem jeito, não tem solução. Eu vou mostrar pra vocês porquê aqui. Essa notícia foi sugerida por eu não sou gay, mas meu namorado é muito, e Peter não lê anúncio de elevador, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, então o Haddad publicou o plano dele, que como eu expliquei, na verdade é um plano pra aumentar o tamanho de governo descontroladamente, desde que aumente a arrecadação. Então essa é a pegadinha, na verdade é um retorno ao que era no passado o Brasil. O Brasil sempre buscou superávit primário, ou seja, arrecadar mais do que gasta, isso sempre foi o objetivo, só que nunca conseguia. Por que nunca conseguia? Porque todo ano o governo superestimava o quanto que ele ia arrecadar de imposto, ele sempre achava que ele ia arrecadar muito mais do que ele de fato arrecadava. E aí no final do ano, chegava no final do ano, é gastamos demais, achando que ia aumentar a arrecadação, não conseguimos. Como é que resolveu esse problema? Resolveu esse problema com o teto de gastos, o teto de gastos limita o gasto. Então não importa quanto que você vai arrecadar, se vai arrecadar mais, vai arrecadar menos, não importa. Já está limitado pelo teto de gastos. Isso sim é responsabilidade fiscal, isso sim é conter a gastança do governo. Na verdade, os gastos eram limitados pelo gasto no ano anterior, mas a inflação. Agora, qual que é o problema dessa história toda aí? O problema dessa história é que ele voltou para o passado, ou seja, espera arrecadar mais do que gasta. Continua sendo responsabilidade fiscal apenas se você conseguir fazer valer a sua arrecadação. E esse que é o problema. Eles já sabem que para conseguir fazer o arca-bolso funcionar, vão ter que arrecadar muito. E aí o que está acontecendo? A direita e o centro já falaram que vão fazer mudanças, não vão aceitar o arca-bolso do jeito que está. Porque do jeito que está o arca-bolso aqui, é o que ele fala aqui, na verdade o arca-bolso mudou, não tem mais um teto agora, tem um piso. Você pode gastar quanto quiser, desde que você arrecade à vontade, você pode gastar quanto você quiser. Mas ao contrário, você tem um piso. O governo tem que gastar sempre 0,6% a mais do que no ano passado. Ou seja, olha só que coisa absurda. Você tem uma situação em que o governo está se protegendo de tal forma que mesmo um candidato que entre, que seja um candidato libertário, um candidato liberal, ou um candidato que entenda que o Estado não ajuda ninguém, não serve para nada, é apenas acompanharada recebendo dinheiro para não fazer porra nenhuma, mesmo que entre alguém assim, o cara fica proibido de gastar menos, porque tem um piso de gasto. Ele tem que aumentar de tamanho o Estado o tempo todo. Para você ver como é que foi isso que doeu neles. O que doeu neles no governo Bolsonaro foi justamente que ele fez o certo, ele diminuiu o tamanho do Estado. Enfim, no final, nunca crescerá menos do que 6%, porque tem um piso agora. Agora tem um piso de gasto. Cara, isso é uma coisa que não faz sentido, cara. Um arca-bolso fiscal é para limitar o tamanho do Estado, não é para forçar o Estado a gastar mais. Isso não tem lógico, isso aí já é o natural do Estado. O Estado, por natureza, já quer gastar mais sempre. Então não precisa de dispositivo para isso, mas botaram lá. Não pode crescer menos do que 6%. E além disso, você pode, dependendo da arrecadação, gastar mais. E o pessoal já está falando aqui que ficou infactível, porque no final das contas, a gente sabe que não vai arrecadar esse tipo de coisa. A âncora fiscal serve para impedir o desequilíbrio entre receitas e despesas, sem que o governo gaste muito mais do que arrecada, e com isso eleve a dívida pública. A questão toda é, ele botou uma arrecadação enorme. E aí, quem garante que isso vai ser verdadeiro? É o problema que a gente tinha antes. O problema que havia antes do teto de gastos sempre foi esse. O governo sempre estimou que vai arrecadar pra caramba, vou arrecadar pra cacete. Não, eu estou crescendo muito, vou arrecadar muito. E no final não consegue arrecadar isso tudo e acaba tendo esse monte de problema. Enfim, a oposição, ou seja, a direita e o centro, já falaram que vão melhorar o projeto. Vão alterar o projeto, que não vai ser isso e coisa e tal. E eu estou achando bom porque, de fato, esse projeto é uma merda. Aumenta o imposto. Vão querer cobrar mais imposto de todo mundo. De mim, de você, no final das contas, é isso daí. Imposto no seu Shopee, no seu Shine, compra do exterior. Isso mesmo que eles querem. Pra financiar o quê? Pra financiar a mercadante no BNDES emprestando dinheiro pra Argentina, pra financiar ajuda pro Mais Médicos de Cuba. Ou seja, pra patota deles lá, pra ajudar a patota deles lá a ganhar dinheiro. Porque no final é isso, né? Servir pra alguma coisa mesmo não serve nada. Enfim, mas o mais curioso dessa história toda é que não é esse o único problema que o Haddad tem. Se fosse só esse, era um problema relativamente fácil de resolver. O Congresso vai lá, ajusta o pacote pra uma coisa razoável, Ou seja, tira, por exemplo, esse piso de gastos, que não faz sentido. Limita mais a questão do ganho devido à arrecadação de imposto, pra não deixar o governo com a alternativa de aumentar a arrecadação loucamente. Tem outro problema além disso. Que é o problema que eu falei pra vocês desde o início. Essa ideia do Haddad de fazer um plano milagroso não tem como funcionar. Por quê? Porque tem um outro lado dessa história. O pessoal da esquerda tá contando, já tá chamando o Haddad, porque não, não pode. Esse negócio limita demais, né? A gente não quer limitação, a gente quer torrar dinheiro mesmo, a gente quer gastar dinheiro à vontade. Não tem que ter esse negócio de limitar, não, as receitas e coisa e tal. Então, repara, se por um lado tem o pessoal da direita e do centro falando que, olha só, não, temos que fazer um negócio mais responsável, com o governo gastando menos. O pessoal da esquerda, que inclui o Lula, tá? Não tenha dúvida, não. Esse pessoal que o pessoal fala aqui não que é o PT que tá falando, mas o Lula quer torrar dinheiro à vontade também. Ele tá aí pra isso. Ele não tá nem aí pra equilíbrio fiscal, dívida pública. Olha o que faz o Alberto Fernandes lá na Argentina explodindo as coisas todas, levando o país deles à pobreza completa por conta de irresponsabilidade. É o que o Lula quer fazer aqui também, torrar dinheiro à vontade, dar dinheiro pra todo mundo. Pra todo mundo, não. Pros amiguinhos dele, né? Você, eu, não. A gente tá de fora dessa. Mas a gente é roubado. O nosso dinheiro é que é roubado pra dar pra esse pessoal, né? Mas, enfim, no final das contas vão quebrar o país, não vão entregar nada de bom, mas a turma deles vai tá bem abastecida, vai tá com o bolsinho cheio, com o pé de meia recheado, tranquilaça, tranquilaça, né? Pois é. É isso daí. Então, olha só. De um lado, você vai ter a esquerda com o Lula, inclusive, porque eu não tenho dúvida não, o Lula tá nessa história aqui também, querendo que o arcabouço fiscal seja mais permissivo do que é hoje, ou seja, pode gastar mais, tem que torrar tudo mesmo. Não, se tiver que aumentar imposto, não tem problema, não. E do outro lado, você vai ter a direita fazendo o contrário, o movimento contrário. A direita e o mercado, né? No final das contas, meu amigo, não tem jeito nessa história dar certo, não. Por um lado, vai quebrar. Ou seja, é das duas uma. Ou o Lula vai ceder e o PT vai ceder, eu acho pouco provável. E aí a gente vai ter um arcabouço fiscal mais responsável, mas aí o PT não vai poder gastar tanto dinheiro, seria ótimo, seria muito bom. Ou então, o Lula e o PT vão ganhar essa parada e o arcabouço fiscal vai deixar de existir completamente, vai torrar dinheiro à vontade, como se não houvesse amanhã, né? É isso daí. O Haddad exigir um milagre do Haddad, meu amigo. Se fosse um economista de verdade, de repente até conseguir chegar perto. Mas o Haddad... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.